Boa noite, tio Chico, tudo bom? Oi, John. Deixa eu te perguntar, cara, tirar uma dúvida aqui de curiosidade. Bora lá. Dentro das bicilíndricas aí de média e alta cilindrada, por exemplo, o M307, a Gladys da Suzuki, a Z650 da Kawasaki, a Ducati Monster 800, qual dessas motos aí bicilíndricas que a gente tem aqui no mercado brasileiro é a melhor e qual é a melhor custo-benefício também? As duas aí, a melhor e a melhor custo-benefício. Valeu, tio Chico, boa noite. Um beijo, Giovanni. Eu vou dizer pela minha experiência duas que a melhor, na minha opinião, é a MT-07. Ela é uma pena porque ela é uma moto capada. Eu ia falar manca, mas não é manca a palavra. Capada, né? Não tem controle de tração, não tem... Poxa, não tem uma suspensão boa. A suspensão traseira dela é muito ruim. Eu tô arrancando os pedacinhos do negócio da garrafa que se despedaça. Então, a MT-07 é uma moto cara, bem cara, tá custando mais de 50 mil reais, não vale isso, mas é uma moto extremamente econômica. Tem um motor crossplane que gera aí essa economia, entrega um torque muito linear em quase todas as rotações. Eu só achava que ela entregasse mais torque em menores rotações, mas tudo bem. Ela tem um comportamento na cidade de uma 250, tanto pela leveza dela, o conjunto dela é muito leve, quanto na ciclística. Você consegue pilotar no trânsito com a MT-07 como se estivesse numa moto de 250 cilindrados. E eu não tô brincando, tá? E é uma moto extremamente agressiva, forte, nervosíssima, tá? Pra você fazer aí um rolê de final de semana, tal. Tem que até tomar cuidado, porque é uma moto bem nervosa e ela tem uma suspensão muito ruim, tá? Melhoraram um pouco a partir de 2018, quando fizeram o facelift dela, mas ainda assim, continua porcaria a suspensão dela. Poderia ser bem melhor pra moto que ela é. Falta eletrônica, porque o que é cobrado nela é quase o preço de uma moto que tem eletrônica completa, como uma Trident 660. Então, a Yamaha, ela cobra muito caro pelo que ela entrega. Eu sei que algumas pessoas falam, ah, mas quanto menos eletrônica, melhor. Menos coisa pra quebrar. Eu concordo. Mas então, por que que a Yamaha, ela não faz um preço mais justo pelo que você entrega? Pelo que ela entrega na MT-07. Há exemplo, lá na Europa, a MT-07 é uma moto de entregadores. Por quê? Porque é uma moto barata pros europeus. É uma moto que ela é simples. Ela tem nenhuma eletrônica, ela só tem ABS. É uma moto bem simplona mesmo e entrega muita economia, mas muita economia. E ela tem esse jogo de cintura de uma moto 250, tanto na questão ciclística quanto no peso-potência. Na relação peso-potência, é uma moto extremamente, absurdamente forte. Então, no conjunto, assim, a melhor bicilíndrica do mercado, na minha opinião, e ainda falando em custo de manutenção também, tá? Eu tô incluindo o custo de manutenção que é muito, em comparação às suas concorrentes, é mais barato. É a MT-07. Até hoje, se o cara tá com uma grana aí pra comprar uma bicilíndrica, puxa, eu quero comprar uma naked. A gente tá falando de naked, ok? Ele citou naked aqui. Ele não falou de... Eu acho que ele não citou crossover, nada disso. Então, vamos falar de naked. Então, hoje, a MT-07, ela tem um custo de aquisição alto, mas um custo de manutenção adequado pra sua categoria. E ela não entrega o que ela é cobrada. Ou seja, falta eletrônica, falta um controle de tração, falta uma suspensão melhor, um conjunto de suspensão bem melhor que ela merece. Mas aí, eu ficaria com a MT-07. Hoje, se eu pudesse, talvez até tenha um dia, tá? Uma moto que eu voltaria a ter, não seria uma Bandit, eu já tive Bandit, não seria uma moto esportiva, já tive moto esportiva. Seria uma MT-07. Sem dúvida. Pra rodar na cidade, fazer aquele corre, né? E ali, aqui, seria a MT-07. Agora, quando você fala de custo-benefício mesmo, valor de manutenção, que eu digo que... Eu vou colocar aí no preço de uma Yamaha, tá? Mas, pelo fato de ter muita peça no mercado, muita peça dessa moto no mercado, é a SV650. Que é a evolução da Gladius, que você citou, tá? É a evolução da Gladius. A Gladius, Giovanni, ela tem o motor da Vestron 650, foi o primeiro modelo naked aí, recente. E ela teve uma evolução. É linda a Gladius. Eu ainda acho o design da Gladius mais belo do que da MT, da SV650. Mas é uma questão de gosto, é uma questão de opinião mesmo. Mesmo eu adorando motos com farol redondo, aquele farol, ele não orna com a SV650. É um negócio meio estranho. Mas ele se inspirava, você vê que a Suzuki se inspirou muito na Ducati. Na linha, naquelas travessas, naquela treliça, na realidade. No quadro de treliça, que você vê aquela treliça numa cor diferenciada, que é lindo. Tanto na SV650, que ficou mais evidente, quanto na Gladius. Mas qual o problema da Gladius, na minha opinião? É um painel. O painel é muito ruim. É um painel que só tem marcador de... O marcador de... Não tem marcador de combustível, é uma luz. Tipo da Harley. Que tipo, quando você entra na reserva, ele acende a luz e você sabe que... Aí ele mostra no marcador quanto você ainda pode rodar. É uma questão mínima, tá? Eu não tô dizendo que você vai... Deixe de comprar uma Gladius por causa disso. Obviamente não. A moto é excelente. Tá? Mas é um ponto negativo. Poderia ter um painel mais completo. Mas é só um detalhe. Então, eu ficaria com duas motocicletas aí de custo-benefício. Gladius 650 e a SV650, que é a evolução da Gladius. Que são duas motos completamente injustiçadas no mercado brasileiro. Não vendeu quase nada. É o mesmo motor da Vestron 650. Motor em V90 graus. 650 com 70... Gente, essa moto ela tem 70 e... Eu vou... Eu posso estar enganado. Não lembro se ela tem 76 cavalos. Gente, me desculpa. Não vou lembrar se ela tem... Eu vou falar que ela tem entre 72 e 76 cavalos. Posso estar bem enganado, tá? Mas eu vou botar nessa margem porque eu não me lembro. Tá? Mas é uma moto que tem uma boa cavalaria. Torque de quase 7 quilos. 6,9. Muito econômica. Ela chega a beirar a economia de um MT-07. Mas não supera. A MT-07 tem uma economia superior. Mas é uma moto muito equivalente a MT-07. Então, numa questão aí de quem está buscando a moto usada hoje, eu recomendo muito a SV-650 e quem sabe até uma Gladius, quem achar uma Gladius bem conservada. Então é isso. Então, custo-benefício eu iria de SV-650 ou Gladius. Melhor moto da categoria eu iria de MT-07. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.